As pesquisas sobre este assunto avançam a cada dia, comprovando que as atividades religiosas podem ajudar no processo de cura. Existem trabalhos que mostram, por exemplo, que pessoas que têm oração diária de 20 minutos, eles têm menos hipertensão do que aqueles que não fazem isso. O trabalho que eu acho mais interessante, o trabalho que é mais intrigante, foi o que foi realizado numa unidade coronária nos Estados Unidos. Onde as pessoas recebiam a oração de intercessão à distância. Então eles pegaram, por exemplo, 900 pacientes que interaram uma UTI consecutivos, e para uns eles mandavam rezar e para outros não mandavam rezar. Mas ninguém sabia para quem estava rezando e quem estava rezando. E foi interessante que as pessoas que recebiam a oração à distância, eles tiveram uma evolução diferente. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos revelam que a depressão é mais frequente em pessoas que não seguem uma fé cristã. O acompanhamento médico de 177 deprimidos, com idades entre 55 e 89 anos, mostrou que o maior envolvimento religioso diminui as crises depressivas. Pessoas que frequentam as missas pelo menos uma vez por semana, vivem 23% mais e melhor do que as que não têm esse hábito. Veja só, a doença não é nada de Deus. Deus não tem responsabilidade nenhuma sobre doença. Mas Ele nos visita nessa hora da doença. Então isso não quer dizer que a pessoa que reza não vai ter doença de forma alguma. Mas se existe uma doença grave, que às vezes não tem saída, e se ele está no plano de Deus que o jeito morra, aquilo vai acontecer. Só que aqueles que têm fé, eles vivem melhor aquele tempo de vida. A qualidade de vida deles é melhor, a aceitação à doença é melhor, a aceitação do remédio é melhor. É tudo diferente, tudo é bem melhor, independente do resultado. Olha, eu gosto sempre de lembrar aquela passagem do Evangelho, daquela hemorroíza. Aquela senhora que se esvaia em sangue e já tinha ido em tantos médicos, diz o Evangelho, e estava com sangramento. E ela quando viu Jesus chegando, ela falou, abençoou, se eu tocar no manto de Jesus eu vou me curar. Ela foi correr, entrou no meio da confusão toda, tocou no manto de Jesus, imediatamente ela foi curada. Mas Jesus falou para os apóstolos, ele falou, escuta, alguém me tocou, todo mundo achou estranho, como alguém, todo mundo tocava em Jesus, não é? Como alguém tocou? Ele falou, porque de mim saiu uma força muito grande que cura. Se você está doente, você vai fazer cirurgia, você vai tomar remédio, é muito importante que você continue tomando seu remédio, que você continue fazendo seus exames, continue acreditando no seu médico. Mas não esqueça de tocar no manto de Jesus, que seguramente uma força muito grande vai sair e vai te curar.